Música Depois do sucesso da primeira audição do Dom no Teatro Municipal Severino Cabral, o programa continua procurando novos talentos e dessa vez no universo estudantil. Este final de semana a escola Nenzinha Cunha Lima no bairro do José Pinheiro realizou uma gincana e dentre as atividades foi lançado o desafio Minha Voz é um Dom, no qual cada equipe tinha que escolher um representante para soltar a voz. A gente procurou várias habilidades deles e uma delas não era apenas desenhar. Se vocês repararem, nós tivemos provas de desenho, provas de jogo e uma das principais era de música. Então entrando em contato com a TV Itararé, que sabemos que tem um espaço justamente para isso, a gente pensou, ofereceu a proposta, eles aceitaram e a gente está pensando que se der certo, que se aproveite algum desses dons por aí. Cada equipe escolheu um representante, uma música e os elementos que acompanhariam cada artista. Vamos conhecer agora os quatro talentos. É a minha vocação, eu acho que é isso, porque eu amo, eu faço o que eu amo. Canto bastante, mas canto na igreja, tá entendendo? CD, essas coisas eu ainda não tenho não. Mas pretende ter? Tô, pretendo. Esperando ter por isso aí eu. Desde aí de pequena que eu tenho esse sonho, né, sempre quis ser cantora e sempre cantei. Desde criança eu tenho começado a cantar porque eu sempre fui evangélica. Aí atualmente eu sou cantora gospel. E a prova é iniciada. No júri, educadores e profissionais da área musical, teatral e jornalística. Primeiro a gente olha, obviamente, essa afinação. Se a pessoa tá cantando legal, como ela leva a música, conhece a música. O resto vai assim também de postura, interpretação. Então, se a pessoa tá nos conceitos só em cantar, se tenta passar o que a música tá falando, tenta se soltar e se envolve o pessoal que tá, pra todo mundo entrar na música do jeito que ele tá cantando e passar aquela emoção do momento da música. Depois das apresentações, a espera ansiosa pelo resultado. E a equipe vencedora foi a Amarela, representada por Graziele Medeiros. E aí, Graziele, feliz com o resultado? Muito feliz, muito mesmo. Isso foi muito legal participar da chincana e saber que eu ganhei. Isso é muito gratificante. Mas a maior felicidade de Graziele ainda estava por vir. Os alunos não estavam sabendo que o ganhador desse desafio representaria a escola Nenzinha Cunha Lima na segunda edição do DOM, que será realizada no dia 8 de outubro. Olha só, atenção, equipe amarela. A vida da Tepéi Tararé aqui não foi por acaso. Então, preste atenção, o vencedor dessa tarefa receberá o convite para participar da segunda etapa do programa DOM, a Tepéi Tararé. E depois da professora anunciar a novidade, Graziele teria que dizer se toparia participar. Agora sim, mais um talento que fará parte da segunda audição do programa DOM. E a procura pelo novo talento continua. Quem sabe a sua escola não será próxima a ser visitada. E se você também quer participar e mostrar a todos o seu talento, o regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no site tvitararé.com.br E continua aberta as inscrições para a segunda e última audição do programa, que será semana que vem, dia 8 de outubro, no Teatro Severino Cabral, às 8 da noite. Envie seu e-mail para dom.tvitararé.com.br e solicite sua ficha de inscrição. E nesse bloco, mais três candidatos. Cristiane Vitor, Guilherme Gaião e Yuri Matheus. Não há, oh gente, oh não, luar como este do sertão. Não há, oh gente, oh não, luar como este do sertão. Ai, que saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejando folhas secas pelo chão. E este luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. A lua nasce por detrás das verdes matas, mas parece um sol de prata, prateando a solidão. Não há, oh gente, oh não, luar como este do sertão. Não há, oh gente, oh não, luar como este do sertão. Não há, oh gente, oh não, luar como este do sertão. Coisa mais bela neste mundo não existe Do que ouvir um galo triste no sertão se faz luar. Parece até que a alma da lua é que descanta Escondida na garganta deste galo a soluçar A estrela da alva no céu desponta E a lua anda tonta com tamanho esplendor E as pastorinhas pra consolo da lua Cantam sempre na rua Lindos versos de amor Linda pastora, morena da cor de maralena Tu não tens pena de mim Que vivo tonto com o teu olhar Linda criança Tu não me sais da lembrança Meu coração não se cansa De sempre, sempre te amar Tudo vai mudar Quando essa luz acender Você vai me conhecer Vai me ver de um jeito que nunca viu Eu tenho sede de som Eu tenho fome de luz Tenho a força Tenho o dom Don't you know quem eu sou Remember my name Vem pro meu lado forever Vem pra bem dentro de mim Vem Vem que eu vou longe Vou fundo Vem que eu te faço feliz A gente volta já já Com mais talento sendo revelado no dom Vem 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 Tchau.